Tem um post seu no Instagram, que é revoltante mesmo, né? Você postou aqui o presidente Joe Biden dos Estados Unidos lamentando mais de 30 mil palestinos foram assassinados, ele fala. Há milhares e milhares de inocentes. A maioria deles não são do Hamas. E aí você escreve, imagina a cara do tipo de imbecil que defendeu esse genocídio por mais de quatro meses alegando fontes, Hamas, e dizendo que as pessoas que se posicionaram contra o massacre eram canalhas, antissemitas, vendo o Biden, presidente dos Estados Unidos, dizer isso. Falou, né? O problema é isso, Bés, e o problema é que a gente vive sob uma régua moral, sob uma hierarquia moral que o que quer que venha dos Estados Unidos está certo, você entende? E o problema é que isso não vem só daqueles aloprados, da galera mais aloprada da Globo News. Eu gosto do Marcelo Lins, sendo honesto, eu respeito o Marcelo Lins. E o Guga Chakra, por vezes, ele tem, assim, lapsos, a meu ver, de lucidez. Agora, o resto, mano, e algumas outras pessoas também, Aline, eu gosto, enfim. Mas a maioria ali, cara, seguia por uma régua moral que é estadunidense. O que os Estados Unidos dizem? Mas os caras estão promovendo um genocídio. Tá certo, tá certo, não importa. Mas os caras estão permitindo que um golpista volte. Ah, é porque lá tem liberdade. Mas lá tem liberdade, mano. Morreram quatro pessoas na invasão ao Capitólio. E aí? Vai ficar por isso mesmo? E o cara vai voltar a concorrer e... Se ele perder, o que vai acontecer se ele perder em novembro agora? Ele vai fazer a mesma coisa? E vocês vão tolerar essa porra ad eternum? E talvez numa potência maior, né? É? Porque os ânimos estão cada vez mais exaltados, né? Exatamente. Então, assim, o problema é que essa hierarquia moral organiza uma espécie de salvo conduto para os Estados Unidos que chancela tudo, mano. Chancela tudo. Entendeu? O que quer que venha dos Estados Unidos, vale. Então a gente ficou argumentando. Eu fiz um outro post também colocando a Mulher Maravilha lá, a Gal Gadot. E a extrema direita caiu matando em mim. Que eu era um canalha, que eu era antissemita. Sabe qual que é o post? Ela com o filhinho dela no colo. 25 mil mulheres e crianças morreram assassinadas pelo... Embaixo disso aí. Aí. Isso aí. Você tá ligado? Lê o que que eu disse. Pra ver se eu tô desejando o mal dela ou qualquer coisa desse gênero. Vê. Imagina, eu vi essa foto da Gal Gadot que apoia o genocídio de Israel em Gaza e faz uma campanha ferrenha, tá? E não consegui deixar de pensar nas mais de 25 mil mulheres e crianças que foram exterminadas pelo exército israelense em Gaza nos últimos meses. A magia da maternidade não impede que a pessoa seja canalha. Só isso. Então entende como existe essa hierarquia moral que diz o seguinte. Não, cara. Aqui é a Mulher Maravilha. Ela é atriz de Hollywood. É a Gal Gadot. Ela tá com o filhinho dela. Você é louco de postar uma foto dessa? Ah, tá. Muito bem. E as 25 mil mulheres e crianças que foram exterminadas pelo processo que vocês defendem? Ah, sim, mas o Hamas também matou 1.200 pessoas. Óbvio, mas ninguém tá defendendo o processo. Ninguém tá defendendo que o Hamas precisa continuar matando como vocês defendem que Israel deve continuar a sua campanha genocida em Gaza. E agora eles vão entrar em Rafá. Eles vão entrar em Rafá. Sim. Vai continuar esse genocídio aí. Por que que isso acontece? Existe essa régua moral que te diz que algumas vidas valem mais do que outras vidas humanas. Então você imagina agora um palhaço desse de extrema direita que passou os últimos quatro meses justificando um genocídio que já cobrou a vida de mais de 30 mil pessoas inocentes, como o próprio Biden reconheceu a essa altura, vendo o presidente dos Estados Unidos dizendo são mais de 30 mil palestinos mortos, você tem a maioria inocentes que não tem nenhuma correlação com o Hamas. Sabe o que que eles dizem agora? Ah, porque o Biden tá senil. É porque o Biden tá véio. Não, e eles são Trump, eles são contra o Biden. Então pra eles funciona essa narrativa aí do Biden, eles vão... O Trump vai reforçar ainda mais aí essa luta do bem contra o mal, né, que a extrema direita tanto coloca, né. E aí depois de tudo isso, depois dos caras defenderem um processo de genocida, crianças de cinco anos sendo amputadas sem anestesia, pedindo pro médico pra morrer, mãe tendo que enterrar o filho em cova rasa, todo tipo de miséria humana, falta de água e de comida, as pessoas morrendo porque os Estados Unidos jogaram auxílio, né, medicação, comida e água, e o paraquedas não abre, cai em cima da pessoa e mataram... Quatro pessoas morreram no desespero de pegar aquilo que... Cara, meu irmão, é difícil de explicar com palavra o quanto horrível essa porra é. E depois de ver as pessoas defenderem isso, você ainda precisa ter qualquer tipo de senso de empatia com essas pessoas, porque você não pode postar uma foto da Gal Gadot tendo a filhinha preciosa dela. As crianças palestinas não têm o mesmo nível de preciosidade pra vocês, né. Elas não são seres humanos. Pra essa galera da extrema direita, é isso que me noja, Bezi. Seres humanos são estadunidenses, Europa Ocidental, Japão, Nova Zelândia e Austrália. É isso que são seres humanos. Latino-americanos, sul-americanos, asiáticos, africanos, são cidadãos de segunda categoria na melhor das hipóteses, mano. Vocês podem morrer aí de boa, mas morre quietinho, que é pra não atrapalhar meu jogo de golfe, tá entendendo? Então, mano, licença, vou economizar porque senão vou acabar falando merda.